No vídeo de hoje você vai aprender como desenhar uma sobrancelha realista. Fala desenhista, tudo bom? Nesse vídeo vim te passar algumas dicas de como eu desenho sobrancelha realista pra você praticar e se desenvolver no realismo. Então bora lá! A sobrancelha vai ser nessa parte onde eu deixei em branco e eu vou seguir a tonalidade da imagem de referência que eu estou usando. Então o primeiro passo é reforçar a borda da sobrancelha usando um lápis marrom que vai suavizar a passagem da sobrancelha pra parte da pele normal. No próximo passo vamos fazer a pele que fica por trás da sobrancelha. Imagine que o personagem esteja sem sobrancelha. Você vai fazer essa pele do fundo pra usar ela como base porque assim quando cobrirmos com os pelos o fundo vai ficar um pouco visível. Depois usando um lápis cinza, vamos fazer toda a sobrancelha. Essa camada vai ficar bem clarinha. Ela vai dar o efeito de luz. Bem, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e receba mais vídeos e dicas toda semana. Tenho certeza que você vai aprender e melhorar bastante os seus desenhos. Então usando um lápis preto bem apontado, você vai fazer fio a fio da sobrancelha, deixando bem agrupado de acordo com a sua referência aí. Depois eu reforcei essa parte da sobrancelha novamente usando o preto bem apontado. É bem importante que você use o lápis bem apontado pra que os fios saiam bem certinhos. Nessa parte da frente da sobrancelha, você pode fazer uns fios virados pro lado contrário. Eles vão dar mais naturalidade ao seu desenho. E pra finalizar e deixar ainda mais detalhado, usei um marrom mais claro pra fazer alguns fios mais finos em volta da sobrancelha. Essa etapa vai suavizar e dar um toque mais natural ao seu desenho. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Assista também a esse vídeo que está em sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima.